A Nayara já carrega uma certa experiência no ciclismo e já até participa de competições. Uma coisa que eu estou levando muito a sério, tão tal que eu quero fazer triatlo, né? Eu estou indo não só para o ciclismo, corrida, pedal e natação, né? Mas com a recomendação para dar um tempo nos esportes coletivos, nos últimos meses tem muita gente começando no esporte. Está marcado. Toda terça-feira, às 19h, eles vão chegando, chegando e logo já tem uma boa turma. Ali nas escadarias da Igreja Matriz Católica, eles definem o trajeto do dia e pedal para que eu te quero. É um passeio, é uma incentivação que a gente está querendo fazer. O que a gente quer é incentivar que, como vocês sabem, aqui em União a gente tem poucas áreas de lazer. Então, digamos assim, uma noite como essa, uma terça-feira, a gente determinou agora pedalar durante a noite para poder incentivar mais, trazer mais, principalmente a galera jovem, digamos, para poder sair mais um pouco desse foco de outras coisas erradas, por exemplo. E para a galera aqui de União, quem quiser acompanhar vocês, como é que faz? É só pegar a bike que você tem em casa, estar lá parada e vir pedalar com a gente. E a gente dá todo o suporte, é um percurso pequeno, a gente dá suporte de todas as formas. Se a bike quebrar, a gente está lá para dar apoio, se a pessoa estiver andando devagar, a gente está lá para acompanhar a pessoa. E a gente está lá para acompanhar, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri